ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio destrói galpão de cooperativa de reciclagem no Santa Etelvina, zona norte da capital. Prazo para saque do FGTS das contas inativas termina segunda-feira. O TRE empugna a candidatura a vice de Abdala Praxe. Ele está fora das eleições. Aposentado é preso, suspeito de abusar de um adolescente de 15 anos na zona norte da capital. E ainda 150 quilos de cocaína são apreendidos em barco no porto da Manaus Moderna. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O incêndio destruiu o galpão de uma cooperativa de reciclagem no Santa Etelvina, zona norte da capital. O corpo de bombeiros levou mais de seis horas para controlar as chamas. Ninguém se feriu. O incêndio atingiu o galpão desta cooperativa de material reciclável na rua Jasmin, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Os trabalhadores não sabem onde o fogo começou. Segundo eles, o local não tinha energia. O incêndio começou por volta das 11h30 da noite e destruiu todo o material aqui da cooperativa. Pelo menos 30 trabalhadores faziam parte da empresa. Mas ninguém ficou ferido. Duas casas com cinco famílias ainda chegaram a ser comprometidas pelo sinistro. Parte de um dos muros do galpão que fica ao lado de uma casa desabou. Essa senhora estava com o filho dela no quarto na hora. O fogo fez um buraco na parede. Eu estava deitada. Aí o meu pai acordou gritando para a gente sair, né, pegar as crianças e o que nós puder tirar daqui de casa no desespero. Sem essa nenhuma. Todo mundo agoniado aqui. Uma criança e dois bebês, um casal. Esta outra casa teve rachaduras. Moram os meus netos, minhas filhas, tudo, nós moramos aqui. E aí nós não temos para onde ir. Eu não vou aqui, porque aqui é a minha casa. O galpão está com a estrutura comprometida. A maioria dos materiais armazenados, garrafas, pet, papelão, sucata, foi destruída pelas chamas. A defesa civil esteve no local para averiguar toda a situação. A parede do prédio do galpão tem uma parte que tem que ser demolida para tirar o risco das casas que estão ao lado. Mas as casas em si, elas não foram comprometidas. A estrutura dela não foi comprometida. E a hora que tirar o risco da parede que está em risco de cair, as famílias podem retornar para casa. A gente está sem saber o que fazer, e quem sabe procurar. A gente estava agora há pouco perguntando quais os procedimentos, o que a gente tem que fazer, a quem a gente tem que recorrer, porque são famílias que agora ficaram desempregadas, sem local de trabalho, uma vez que é daqui que a gente tirar nosso sustento. Mais de 90 mil litros de água foram usados para conter o fogo. As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem na cooperativa para fazer o rescaldo e resfriamento da área. Uma vistoria vai ser realizada para avaliar a estrutura e identificar as causas. Trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS das contas inativas, tem até segunda-feira para fazer isso. Nas agências, movimento tranquilo, mas ainda tem trabalhador na dúvida. Você já verificou o seu FGTS? Não, ainda não no momento. Sabe se tem saldo? Eu acho que eu tenho, né? Vai dar uma olhada agora então? Isso, é. Quem tem saldo nas contas inativas do FGTS pode sacar até segunda-feira, 31 de julho, quando termina o prazo. E agora deixou de valer o calendário de aniversários. Ela pode sacar até R$ 1.500 sem cartão cidadão, apenas com a senha. Pode sacar até R$ 3.000 nas salas de autoatendimento com cartão cidadão e acima disso tem que ser dentro da agência. Mas ela também pode verificar, quem tem conta corrente pode verificar para ver se o crédito já não entrou lá na conta. No Amazonas, mais de 270 mil trabalhadores já sacaram o FGTS. Ainda mais para quem está desempregado. Caiu na conta é só para ir pagando conta, para tentar se manter, que hoje em dia está complicado o trabalho. Foram pagos mais de R$ 350 milhões aqui no Estado. Quem não sacar até segunda-feira perde a chance de retirar o dinheiro agora. Os saques das contas inativas só vão poder ser feitos como aposentadoria ou depois da conta ficar três anos ininterruptos, sem movimentação. Motoristas e cobradores de 13 linhas do transporte coletivo pararam as atividades hoje à tarde. A concentração foi nos terminais de Petrópolis, bairro da Paz e no conjunto Augusto Montenegro. Ao todo, 80 ônibus ficaram parados. O Sinetran disse desconhecer os motivos da paralisação. Já a categoria reivindica pagamento de horas extras, melhores condições de trabalho, além de apuração dos casos de assédio no ambiente de trabalho. A seguir, TRE empugna a candidatura de Abdala Fraschi, vice na chapa de Rebeca Garcia. E ainda nessa edição, aposentado é preso suspeito de abusar de um adolescente de 15 anos. Daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto